Eu fico feliz, porque eu não cheguei a ver o Wackenball jogar, eu fico feliz pelo período que o próprio professor Adilson colocou em mim, eu fico muito feliz, mas é muito complicado, ele já tem uma história muito grande no futebol mundial, eu estou apenas começando, é o Adilson que chegou a comentar comigo. Eu fico feliz, eu prefiro, meu nome é João Felipe, eu fico feliz com esse apelido também de Wackenball, mas eu tenho que trabalhar bastante para chegar de perto do Wackenball. Não, assim, eu não cheguei a ver o Wackenball jogar, quando ele falou isso, eu cheguei até em casa para minha esposa e brinquei com ela, aí eu falei assim, tu viu o Wackenball jogar? Ela falou, não, eu sou nova, eu não vi, aí eu liguei para o meu pai também, pai, o senhor viu o Wackenball jogar? Ele falou, eu vi, aí eu fui e falei para ele assim, agora o senhor está vendo o Wackenball, está vendo o João Felipe, eu falei para ele. Brinquei, eu cheguei a entrar no Google para ver as fotos, eu tentei procurar no YouTube, mas não cheguei a achar nenhum vídeo não. Brinquei